Eu tô usando esse chocolate, eu não sei se vai dar certo, mas eu tô tentando E eu comprei essas forminhas de ovo de Páscoa, que é de um ouro, mais ou menos de um Kinder Ovo Aí eu vou mostrar pra vocês Eu já coloquei aqui nas forminhas, essa é a primeira camada Tem que ter cuidado pra não deixar assim sair, se tiver uma espátula pra raspar fica bem melhor E agora eu vou levar na geladeira e depois vou voltar a fazer pra outra camada Vou mostrar pra vocês três coisinhas que eu vou fazer Esse daqui é um coelhinho pra colocar confete, né? Aí tem um molde, eu peguei o molde na internet, eu vou colocar lá na minha pasta, lá no Pinterest Não sei se é assim que fala Então eu vou precisar de aqui o fundo, né? E aqui a frente pra poder aparecer o confete Aqueles ovos de Páscoa que eu tô fazendo pra usar aqui nessa caixinha de ovo Eu acabei recortando e pintando Esse daqui vai ser uma bolsinha com carinha de coelho E esse daqui também é um coelhinho que você pode colocar bisco, colocar batom E todos os moldes eu vou deixar lá no Pinterest Olha, esse fica tipo uma bolsinha, você vai dobrar aqui, olha, certinho E vai fechar, aí você vai fazer os dentinhos do coelhinho, a carinha do coelhinho E aqui na parte de dentro que você vai botar a bolsinha com chocolate ou com o que você quiser Esse daqui vira tipo uma bolsinha também, olha, esse daqui também é bem fácil Aí você vai colar aqui na lateral e aqui dentro no bolsinho você vai colocar o bis ou batom E esse daqui você vai colar também tudinho e vai deixar um espaço aqui na barriguinha Pra poder colocar a bolsinha com confete E esse daqui você vai enfeitar do jeito que você quiser Pessoal, aqui eu já tô terminando de fazer, aqui eu fiz a caixinha, né, o pacotinho Aí aqui dentro você vai colocar o saquinho com bombom ou sei lá, a pipoca, o que você preferir Aqui eu só fiz a carinha mesmo com canetinha, recortei a orelhinha, o dentinho e colei Aí tem esse aqui que eu já colei, né, aí você vai colocar o bis ou o batom Eu tô sem aqui, mas eu vou colocar uns pirulitos Mas você também, você pode colocar pirulitos também, porque não é toda criança que come chocolate, né E é só colocar um pirulito que não tampa a carinha do coelhinho Que foi assim que ficou esse Temos também esse coelhinho aqui Que ele fica abertinho aqui na lateral Que é pra gente colocar o saquinho Ele é bem pequenininho Ou você primeiro faz o coelhinho do tamanho do saquinho que você escolher pra colocar Eu coloquei confete aqui, mas pode ser balinha O ovinho pronto que eu mostrei pra vocês fazendo Eu embrulhei ele Eu acabei tendo que embrulhar com papel alumínio Porque eu não encontrei o papel de embrulhar o ovinho de páscoa Seria melhor se fosse mais coloridinho Aí eu fiz quatro, olha Coloquei aqui na caixinha de ovo Coloquei um assinho aqui Só pra enfeitar Mas seria legal se fosse tudo combinando Mas isso é só mais ou menos a ideia pra mostrar pra vocês Aí aqui o coelhinho com as balinhas Você pode fazer maior E o outro coelhinho, a sacolinha Foram as dicas bem baratinhas pra você fazer nessa páscoa Com coisas que você compra bem... Não sei, não era isso? Dicas de lembrancinha pra páscoa bem baratinho O que foi mais caro é pra fazer o chocolate Pra fazer os ovinhos aqui Mas que sai super em conta também pra você fazer Pra dar de presente Você pode dar uma caixinha com esses quatro ovinhos Pra uma criança só Você pode colocar a bala aqui dentro Pode colocar aqueles brinquedinhos pequenininhos E essas aqui também Você pode colocar chocolate E é super baratinho mesmo É só você usar a cartolina Ou papel que você tem aí em casa Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, curte, compartilha Se inscreve aqui no meu canal E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau